A brisa do pântano, o sentimento constante da caça de emoções, estamos aqui para transformar o óbvio em algo distorcido e diferente, vamos fazer uma gravação, a gente vai ser o brisa do pântano making art. A brisa do pântano making of, começando em off, estamos chegando na... na casa do tênis, tênis da banda Pânico X, a gente vai fazer uma gravação no teatro. Mais informações serão ditas em breve, mas o que eu tenho a dizer é que sejam mais bem, sejam mais, sejam bem vindos a mais um episódio aí, dessa incrível saga do cidadão, onde eu encontro outros cidadãos que têm uma vontade de se expressar com a sonora mídia. Bom, estou chegando aqui, vai ser um dia completo de atividades, de brisas boas. Tô chegando, devia ter começado a filmar antes, mas... Começamos mais um rolê em prol do caos, em prol do X da questão. O X da questão, qual é o X da questão, Denis? É um incógnito. O X é um mistério. É um mistério? O mistério do mundo é o X. Conhece o Arcano X? Já ouviu falar? Arcano X? Não. Já ouviu falar isso? É sério, mano. Arcano X é uma boa, continua. É o segredo, mano. É o segredo do Arcano X. Mas esse Arcano X tá no tarô? Tudo tem o X, mano. É, isso é verdade. O X é o 10, mano. Oxalá. Também, né? É. Eu acho que o X ele transforma tudo em dois. Ele divide as coisas também. Ele é o divisor de águas. Até, mano, nos bagulho... E eu tô, mano, não sei por quê. Eu... Foi sem querer, mano, que nós montamos esse nome Pânico X, tá ligado? Mas... Ó, a gente saiu do Japão e se fixou em Santo André. Tá ligado? Sim. Como que Santo André... Que rolê do caralho, né? De Japão pra Santo André. Como que Santo André foi crucificado? Sim. Você sabe como? Não. Um X, mano. Sério? É, mano. Nossa, que sinistro. A coisa em Santo André que ele foi crucificado é em X, mano. Nossa, que bizarro, velho. Eu não sei. Parece que é por isso que a bandeira de Santo André tem aquele X, já viu? Nunca reparei, mas... Depois dessa eu vou até grudar a bandeira de Santo André na... Na descrição do... Nessa parte do vídeo que eu tô enrolando pra falar. Mas... Caraca, maluco. Que situação. Então esse Pânico X é um X que... Que... Que atormenta. Sim, é um mistério. É uma bruxaria até, né, mano? Pra pegar e sacrificar alguém com o X, caralho. Isso aí não, mas o X tá ligado a vários... Várias chaves, mano. Segredos, tá ligado? Sim. Ah, mano. Tem várias coisas que tá ligado ao X, mano. Com o X, tá ligado? Tipo... Vou ver o X. Tem várias... X-Men. É, mano. Mas é... A geração X. A geração X, né? O... Você já viu alguns caras? Ah, qual é o X da questão? Sim, né? O ponto-chave, né, mano? O Arcano X, mano. É o... É o agulho lá da Gnose, mano. Tá vendo? Nossa, até se você... Precisa, por exemplo... Fazer... Uma cirurgia, assim... Apesar que não, né? É um raio X. Eu pensei... É um raio X, mas eu pensei... Até fazer um corte, assim... Um X, assim... Aí você enfia a mão e já tira o coração, caralho. Não... Essa brisa aí foi a maior, mano. Essa daí foi. É que eu assisti uns filmes de terror esses dias aí. Canibalismo. Não que eu seja a favor. Eu nem como carne. Você é louco. Mas que situação, hein, mano? Essa parada do Panico X. E aí? Do Japão pra cá... De cá pra lá... E agora a gente tá fazendo o quê? O que que a gente vai fazer? Não, na verdade é o contrário. É de cá pra lá e de lá pra cá de volta. Sim, dá lama a causa e o carro causa a lama, né? Que foda pensar que o Japão não é tão... Apesar que é um caos lá quando tem terremoto, né? E furacão. É, mano. Mas tirando isso, é bem organizado, né? É, mas tem esses... E é tipo um rotineiro? É. É que eu não acompanho muito, mas... Tipo, todo mês tem um furacãozinho? Não. Não, não. Um terremoto? Não, né? Um terremoto tem, né? Tem uma falha lá, né? Tem um... Tem terremoto, tipo, todo um sempre, assim? É. Mas não forte, né? Tipo, até... Ixi, que sinistro, mano. As casas devem ter tudo em borracha embaixo. É, não. Amortecedor. Mas se fosse aqui, já tinha caído várias coisas, né? Nossa, mano. Eu fico brisando naquela cerezão que rola na praia lá, que os prédios ficam afundando na areia. Você já viu esse bagulho? Não. Lá no Japão? Não, aqui no Brasil mesmo. Lá no Japão deve... A tecnologia deve fazer com que isso não aconteça. Mas os prédios começam a entortar aqui, mano. Na praia, por causa da construção, né? Ah, mas aí é bosta que os caras fazem, né? É engenharia. Às vezes a galera nem... Você lembra aquela fita lá, mano? Nos anos 90, acho que foi. O que? Os caras estavam colocando a areia da praia, mano. Na construção, no bagulho desse. Caiu os prédios. Lá no Rio de Janeiro, mano. Sério? Um construtor aí, fam... Nossa, eu esqueci o nome do cara agora, ó. Poxa, o cara botou areia de... Pra ganhar que ele ganhar em cima, né, mano? E aí o prédio virou areia junto... Você já viu? Vocês nunca viram isso aí? Não. Que imbecil. Sal pra caralho, mano. Nossa. Aí o bagulho... A umidade deve ter feito o bagulho a dissolver tudo e os prédios desmoronou. Nossa. Não é o nível que a gente chega, mano. A maresia... Não. Nossa. Que ignorância do caralho, né? Pelo menos é o que falaram que aconteceu, né? Ah, sei lá, né? Mas isso aí é polêmica. A galera gosta de polêmica. É por isso que os podcasts hoje tá tudo em alta. Porque eles eram polêmicas. Ou estavam, né? Eles sumiram do YouTube. Pelo menos no meu YouTube não tá aparecendo mais muita indicação de podcast, não. Não. Tá milhão. Tá, né? Mas... Apesar que eu tava assistindo vários. Eu assisto sempre. É da hora. Me inspira a querer falar com as pessoas. Agora a gente vai pegar o Flea Nigga. Nossa. Pode te crer. Eu fui do Pernambuco. O cara que me incentivou a ser um grande baterista e ainda não consegui ser. Mas... Já chegou lá. E aí, Quinho? É você. Você não vai falar porra nenhuma, seu louco? Não. Beleza, então. Pô, e aí? Agora que eu também fiquei... E a caixa, hein? Que caixa? De batera? Liga pro Maicon aí. Vamos... Olha lá. Resolvendo os problemas. Olha lá. Celular. Santo André. Estamos chegando aqui em Santo André. Cidade mais rock'n'roll do ABC, segundo dizem. É verdade? Mesmo, Denis? Quem disse isso? Ah, todo mundo disse. É a cidade onde a galera mais anda de preto. Aqui com mais camiseta de banda. Você não disse? Cidade mais rock'n'roll. O Zuza? Eita porra. Eita porra. Não, não, não. Cê é louco, James? Eu hoje tô aqui. Caralho, maluco. Eu tô filmando. E aí, Zuza? Da hora. Da hora aí, ó. Esse é arrombado aqui, ó. Seu c***, ó. O cara é princesa mesmo, hein? Cheguei lá e tava comendo assaí, caralho. É assim, ó. O Trollius falou assim, ó. Saí de casa às sete horas da manhã, mano. O Trollius não passa. E aí, Zuza? Quanto tempo. Tô filmando o meu podcast aqui. A brisa do pântano. Lá e foi buscar o cara em casa mesmo, mano. Olha lá, cojão. Ele tá aqui já desde segunda-feira lá em casa, cara. É mesmo? É, cara. Tá morando lá. Eu virei um... Sim, o Denis me adotou. Agora eu sou tipo um puppet. Sou um cachorro. Falar pro Gustavo que cê traiu ele, hein? Nossa, grande Gustavo. Aí, Zuza, eu tava falando pros caras aqui uma parada aí que aconteceu no nosso passado. Ih, cara. Não. Até o nome do Gustavo. Não, é que o Zuza... Lembra da época que eu fui ensaiar no Moedouro com vocês e você falou assim... Mano, esse maluco toca bateria? Não, mano. Eu não falei isso, não. O que que cê falou, então, Zuza? Fala aí pra televisão brasileira aí. Tá ligando aqui. E liga essa porra aí, Jefferson. Fala aí, Zuza. É a polêmica do podcast, Zuza. Não, eu não falei isso não. Cê toca bem, velho. Naquela época eu não tocava, não. Eu só aprendi porque cê deu uma bronca em mim, cara. Só precisava, né? Uma educação musical e pronto, velho. Cê é louco. Fala de fazer barulho, né, Dennis? Aí, ó. Mas tem um feeling mesmo. Toca bem, cara. Tem... Sempre achei. Refinado, é refinado. Você que é, velho. Nós temos que montar uma nova banda aí. Toca mais. Sério, Zuza? Largou a música? Só violão. Só bicho, cara. Sério? E o trombone? O trombone também. Mas o baixo... Também. Como não? Parei, pô. Porque os graves não te surpreendem mais. Eu sei. Não, não sei o que é isso. Não, não sei, não. Eu vou. Viver a música. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. do mundo e ele não reconhece isso? Eu acho que ele dá uma bunda. É, se dá uma bunda, não tem nada a ver com isso, cara. Ele ficou apaixonado por um cara lá e ele vai... Caralho! Mas o amor em si, tipo, incentiva a música. Olha lá, confio. Vamos falar agora do show. Do show? Espera aí. Caralho! Deixa o Denis, eu tô filmando esse momento. Não é brigar com ninguém no trance não, hein, mano. Cacete! Deixa ele brigar ali, deixa o Denis ser ele. Não, o cara é violento, velho. Vaidoso e a voador. Espera aí que agora deu pau no vídeo. Puta que pariu, meu! Ainda bem que existe a tecnologia pra filmar esses momentos. Obrigado, Denis. Alô. Mano, o cara tá nervoso, velho. Ele vai me dar um suco na cara daqui a pouco, eu vou chorar e vai ficar tudo bem. Você tá... Você mora lá ainda, Jefferson? No Irajá? Moro. Ixi, Jesus, eu fui morar em tanto canto, mano. Mas sua casa é lá, né? Eita, porra! Uma caia, uma caia. Eu só dou uma risada. Pura emoção, mano. Acabei de pegar o... Você é louco. O que é esse parque aqui? O que aconteceu com o teu cabelo arrumado, todo bonito, arrumado pro livro? Caralho! Caralho! Lula foi pra Cuba, hein? E aí, tudo bom? E aí, meu querido? E aí, tudo bem? Bem-vindo à Brisa do Pântano. Como não, aqui é Zika. Aqui é Zika? Qual é o seu nome? Aqui é Zika do Pântano. É total, né? Como não, mano? Tudo bom? Zika do Pântano. Fala pra mim que eu vou ser, Zika do Pântano. Uma guerreira amazona. Tá certíssimo. Conversar com o Zika é a melhor coisa que existe nesse país. Amém! 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 Jahamaparai! Minamó, brisa boa hoje. Sério? Gala. Pode crer, né? É? Hoje é a noite, né? Hoje é o dia inteiro de gala, na real, né? Nossa, tem até uma igreja ali. Tem, meu. Eu tava admirando ela ali. Vamos lá? Ufa, como não? Vamos lá. Vamos lá na igreja. Vamos dar uma desoiada na igreja. Porque a gente aqui, somos amigos de jazz. Não é? Hã? Jesus Cristo é jazz. Ele que fez mandar música. Jesus Christ. Sério? Foi você que fez? Foi você que fez? Foi você que fez? Falei que você ia gostar. Jesus Christ post. A vibração já veio acender. É o ful. Ó lá, Sandy Garden. Já ouviram o Sandy Garden? Já? Jesus Christ post. Aquela música incrível. Grande Jesus. A cruz. Crucificaram vocês.